Ele imaginava que era rei, soldado, herói, pirata e domador Era o que queria ser, porque era um sonhador Ele acreditava em dragão, cruxa, assassino, cavalo, voador Vinha o que queria ver, porque era um sonhador E o picapau amarelo, o mundo que escolheu, era assim como um castelo seu Ele viajava, e era trem, submarino, avião, vapor E aonde queria ir, porque era um sonhador E o picapau amarelo, retornava então, pois não há muito mais bebo não Ele se encantava, pois no sítio há tanto bicho, mato, fruta e flor Ele então só quer crescer, para o mundo exterior Percorrer Percorrer O mundo percorrer 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 Reis, soldado, herói, pirata e domador Dragão, bruxa, assassino, cavalo, voador Três, submarino, avião, voador Do maior valor Sítio do picapau amarelo Sítio do picapau amarelo Yeah, yeah Percorrer 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 Legenda por Sônia Ruberti